Eu tenho 12 segundos para lhe convidar, mas a vida inteira para lhe abrir os olhos. Se inscreva no meu canal, o link está na descrição. O absoluto universal, deduzimos logicamente, era inevitável ao pai universal em seu ato de livre-arbítrio absoluto, para diferenciar as realidades do universo em valores deificados e não deificados, personalizáveis e não personalizáveis. O absoluto universal é o fenômeno que indica, na Deidade, a resolução da tensão criada pela ação livre da vontade, ao diferenciar, assim, as realidades do universo e funciona como coordenador associativo dessas somas totais de potencialidades existenciais. A presença-tenção do absoluto universal significa o ajustamento das diferenças entre as realidades da Deidade e a realidade não deificada, inerentes à separação feita entre a dinâmica da divindade, em pleno livre-arbítrio, e a estática incondicionada ou inqualificável. Lembrai-vos sempre, a infinitude potencial é absoluta e inseparável da eternidade. A infinitude factual no tempo não pode ser senão parcial e deve, portanto, ser não absoluta. Tampouco pode a infinitude da personalidade factual ser absoluta, exceto na Deidade inqualificável. E é o diferencial do potencial de infinitude, no absoluto inqualificável e no absoluto da Deidade, que eterniza o absoluto universal, tornando cosmicamente possível que haja universos materiais no espaço e espiritualmente possível que haja personalidades finitas no tempo. O finito pode coexistir no cosmo junto com o infinito, tão somente porque a presença associativa do absoluto universal equaliza muito perfeitamente as tensões entre o tempo e a eternidade, entre o finito e o infinito, entre o potencial de realidade e a factualidade da realidade, entre o paraíso e o espaço, entre o homem e Deus. Associativamente, o absoluto universal constitui a identificação da zona de realidade evolutiva progressiva, que existe nos universos do tempo e do espaço e nos universos tempo-espacialmente transcendidos, e que são universos de manifestação subinfinita da Deidade. O absoluto universal é o potencial da Deidade estático-dinâmica, funcionalmente realizável nos níveis do tempo-eternidade, como valores finito-absolutos e de possível acesso experiencial-existencial. Esse aspecto incompreensível da Deidade pode ser estático, potencial e associativo, mas não é experiencialmente criativo nem evolutivo no que concerne as personalidades inteligentes, ora funcionando no universo mestre. O absoluto, os dois absolutos, o qualificado e o inqualificável, se bem que aparentemente tão divergentes em função, quando observados pelas criaturas que possuem a mente, estão perfeitamente e divinamente unificados no e pelo absoluto universal. Em última análise e em uma compreensão final, todos os três são apenas um absoluto. Nos níveis subfinitos, eles estão funcionalmente diferenciados, diferenciados, mas na infinitude, eles são um. Não utilizamos jamais o termo absoluto como uma negação de alguma coisa, nem como rejeição de alguma coisa. Tampouco consideramos o absoluto universal como autodeterminativo, como uma espécie de deidade panteísta e impessoal. O absoluto, em tudo que diz respeito à personalidade no universo, é estritamente limitado pela trindade e dominado pela deidade.